Um atleta em treinamento percorre uma distância de 4.000 metros com velocidade de 200 metros por minuto. Se o ritmo cardíaco é de 100 batidas por minuto, determine em unidades de 10 a 3ª o número de batidas do seu coração durante o percurso efetuado. Então, na questão, ele está dizendo que o atleta percorre 4.000 metros com uma velocidade de 200 metros por minuto. Então, vamos montar aqui uma regra de 3, né? Em um minuto, ele está dizendo que ele percorre 200 metros. Continuando, ele diz, se o ritmo cardíaco é de 100 batidas por minuto, então ele está dizendo que em um minuto ele percorre 200 metros. Mas em um minuto também, o coração bate 100 vezes. 100 batidas. Então, voltando. Em um minuto, ele percorre 200 metros e em um minuto também o coração dá 100 batidas. Aí, a questão é a seguinte. Determine em unidades de 10 a 3ª o número de batidas, vou representar por X, do seu coração durante o percurso. Mas ele diz no comecinho que o percurso é de 4.000 metros. Então, vamos fazer aqui uma regra de 3 simples. Multiplicar 1,5 pelos extremos. 200 vezes X, 200X. É 4.000 vezes 100. 4.000 vezes 100. Multiplicar por 100, por 10, por 6, é só colocar a quantidade de zeros ao lado do número. Então, 4.000 vezes 100 é 4.000 com mais dois zeros. Que dá 400.000. 200 está multiplicando, quando passar para o outro lado, passa dividindo. Então, para dividir aqui, eu vou cortar esses dois zeros, com esses dois zeros. Então, ficou 4.000 dividido por 2. Ou seja, a metade de 4.000 é 2.000. Então, quer dizer que ele vai dar 2.000 batidas. Mas, ele está querendo saber na questão o seguinte. Em unidades de 10³. Em unidades de 10³. É deslocar 3 casos para a esquerda. Então, vai ser 2 vezes 10³. Então, a interpretação da questão. Em unidades de 10³. Vai ser esse número aqui. Então, a resposta da questão é 2. Até a próxima.